César Cial Henrique Barbosa Nicolás Santos Gabriel Mangabeira Todos com uma coisa boa Eles tem que avançar sempre Porque esse é o tempo de avanço A nova linha avanço está com mais fragrâncias Para acompanhar todos os movimentos do seu dia a dia Avanço deixa sua marca por onde passa O novo avanço aerosol antitranspirante tem proteção 24 horas Criado para quem não perde nem um segundo Ou melhor, nem um centésimo de segundo É tempo de avanço